Boa noite, pessoal. Vamos começar, então. O que uma equipe de dados é capaz de fazer? Até que ponto a tecnologia pode ser usada para desenvolver um projeto inovador na área? A gente tem aqui hoje duas das pessoas mais qualificadas do mundo para responder essas perguntas. De um lado, a vencedora da categoria Melhor Portfólio entre Grandes Redações, do Data Journalism Awards. Ela simplesmente venceu o Guardian Wall Street Journal para a pública só para citar alguns. De outro, a vencedora da categoria Inovação no Data Journalism Awards, que deixou para trás projetos brasileiros e outros fantásticos, como o Copy and Page, o DSA Today, o Be A Volta e o Economist. Precisa falar mais alguma coisa? Preciso, claro, apresentá-las. Uma memper alta é gerente de projetos de jornalismo de dados e gerente de desenvolvimento multimídia do La Nation, que venceu o DJI e muitos outros prêmios. Ela é cientista da computação e tem um MBA em administração de projetos. Desde 2011, lidera uma equipe e um projeto de dados abertos chamado La Nation Data. Uma salva de palmas para a Nuna. Helena Whitlitch é editora do Tag Spiegel Innovation Lab e faz parte do projeto Hardmaster, que ganhou o DGA, e sobre o qual ela vai falar hoje. Helena estudou jornalismo científico na... Me desculpa agora a pronúncia. Rorschul Darmstadt, jornalismo e estudos de mídia como Fulbright Scholar na Rutgers University, em New Jersey, assim como História e Cultura da Ciência e Tecnologia na Technische Universität Berlin. Salva de palmas para a Helena, por favor. Aplausos Aplausos Aplausos